E onde está, onde está, o meu campinho de pelada A menina anda na calçada, e os jogos de amarelinha Ai vovó, deixou fugir o meu dragão, para o espaço civil E agora, hoje, ele até mudou de nome, me chamou de Andrade Vamos conhecer mais um pouco, só pra deixar mais, desculpa Onde está, o meu campinho de pelada, a menina anda na calçada E os jogos de amarelinha Ai vovó, deixou fugir o meu dragão, para o espaço civil Hoje, ele até mudou de nome, agora eu chamo de Andrade Nos jogos de confortável Pega, pega, esconde, esconde Brinquei, você igual bola de gude Joguei histórias da carochinha Que alegria Eu era feliz e não sabia Pega, pega, esconde, esconde Brinquei, você igual bola de gude Joguei histórias da carochinha Que alegria Que alegria Eu era feliz e não sabia E recordar Era viver Passada das portas Passarela A camisa verde e branco A camisa verde e branco Mostra como vem canto O faz e conta E o reino da fantasia E chegou a hora Chegou a hora De viajar Pro mundo da ilusão Eu falei da ilusão Vou me deliciar Deitar e rolar Na imaginação Fora se vou Vou me deliciar Deitar e rolar Na imaginação Me dá Me dá dinheiro Pra comprar papel de seda Mamãe Me dá, me dá Me dá, me dá Troque de roupa Me trocar a lição Vou soltar a minha pipa E rodar a filhão E onde está Onde está O meu cantinho de pelada A minada na calçada E os jogos e a maraninha Ai, vovó Deixa fugir o meu dragão Para o espaço sideral Hoje Ele até mudou de nome Agora eu chamo de androide Um jogo de louco voltado Pega, pega, esconde, esconde Brinquei Futei vovó na trigozinha Joguei História da carochinha Que alegria Eu era alegria Eu era alegria E não sabia Pega, pega, esconde, esconde Brinquei Futei vovó na trigozinha Brinquei História da carochinha Que alegria Eu era alegria Eu era alegria E não sabia Cheguei atrasado Saiu grande Saiu grande E no peruche ganhou o que estava mesmo Ganhou o que estava Foi mudado totalmente depois Tem verso meu Mas ninguém pediu pra mim Bernadette contou Isso é inquieto Isso é inquieto 86 É isso que foi 78 Essa que eu ia com a camisa é 78 78 É a revolta chebata né Tem prazer da minha não lembra Não, 2003 Ih, mas rendeu esse samba do peruche ganhou Porque aí eu fiz um samba Posso contar? Entendeu? Conta A gente só tem 40 minutos Ah é? Vamos correr que ainda tem a história do Japão Que é muito bom Legal Aí aconteceu o seguinte Bom, não deu samba e tal Nem lá Nem na Barra Funko Nem lá nem cá É, nem lá nem cá Aí eu estou em casa um dia E foi engraçado Eu estava voltando da padaria E me deu um postante Em casa, cadê o Kavaku? Eu falei, pô, desaforo né Pô Não vem em um lugar Não vem em outro Né Aí eu fiz um samba de carapuça Né O samba chama-se carapuça E desci na peruche lá pra... Canta ele ou não? Canta o carapuça? Canta É Aí eu fiz esse samba aqui Colocando sol né Sal maior Mais uma partida Partido da atriz Já fiz muito pagode Sem carapuça e violada Já perdido do samba Na base da rei maniola Sou cantor e poeta Sou escravo da folia Agora sou um Zé Mané Agora sou um Zé Mané Não sou mais o Zé Mané Agora sou um Zé Mané Não sou mais E já fiz muito pagode Já fiz muito pagode Sem carapuça e viola Já perdido do samba Na base da rei maniola Sou cantor e poeta Sou escravo da folia Agora sou um Zé Mané Não sou mais o Zé Mané Agora sou um Zé Mané Não sou mais o Zé Mané E... De longa data Que batalho no meio do samba Conheci muito cobra viada E mentiroso metido a bamba E... sei lá Sei lá o que está acontecendo Mentiroso é quem está com a bola E as nossas aires estão acontecendo Mentiroso é quem está com a bola E as nossas aires estão acontecendo Também muito pagode Cantinho muito pagode Sem carapuça e viola Já perdido do samba Na base da rei maniola Sou cantor e poeta Sou escravo da folia Agora sou um Zé Mané Não sou mais o Zé Mané Agora sou um Zé Mané Não sou mais o Zé Maria Agora sou um Zé Mané Não sou mais o Zé Maria O Zé Mané Na verdade E eu fui lá para a Código No Ensaio E estava o Zé Mané Na porta com aquele pandeirinho Muxo dele sempre Zé Mané Zé Mané Pra quem não sabe É que fez o que Lá vem o Negão Fez estourou lá esse Hoje está aí Até começar um monte de coisa né E aí ele chegando no hotel, ele disse, é, tem alguma coisa nova aí? Eu falei, tem. Era o mesmo poder livre. Aí comecei a cantar, pra que? Pra que? Sobrou pra mim. Nossa, e uma comitiva lá, muito delicada, sei lá. E aí, como eu falei, você ficou aqui, eu te digo, eu vou ficar aqui na minha casa, eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui na minha casa, Você vai cantar sangue? Eu não sabia que você tinha comprado na casa de sanguísta, né? Mas eu tive esse desacerto, sim. Mas eu também não liguei, não. Não liguei, não. E hoje eu canto lá dentro. Hoje eu canto lá. Mas eu não sei porquê, carapuça, não sei porquê. Os caras estão magoados, né? Tem uma história bacana também de um samba seu. Nós tivemos a honra de gravar um samba do Zé. E logo quando a gente gravou, a gente teve a oportunidade de escutar todas as histórias dos sambas que a gente tava participando, que é um projeto chamado SP em Retalhos. E o Zé chegou com esse samba pra gravar e contou essa história que... É super importante ele compartilhar esse fato da vida dele e cada um faça suas considerações depois, né? Depois que você entende a razão e entende as histórias, aí acaba tocando a gente e a gente com certeza gravou com carinho a mais. Não sei. Oitenta e um, Zé? Acho que foi oito. O Domingo de Carnaval. Domingo de Carnaval. Canta primeiro? Conta. Conta. É, contando. Assim, antes de vocês não tinham nascido, o Carnaval era na Tiradentes, né? Que até então era o Carnaval do Povo. O verdadeiro Carnaval do Povo, na minha opinião e de alguns sambistas, foi até a Tiradentes. Bem, em mim é... Acho que pra gente que tem essa... Qualquer uma pessoa que tem uma visão, tem essa informação de como era a Tiradentes. É um lugar estranho, sabe? Acho que não... Não tem muito a ver, sabe? A verdade é a essência do samba, né? Sim, Tiradentes era samba para o povo mesmo. Na Imbi é estranho, né? Você não pode... A pessoa que não tem condições de pagar dez reais de um sanduíche, não pode levar de um sanduíche de casa, não pode... Não pode, não pode, não pode, uma série de coisas, né? Mas enfim, Tiradentes, você via a escola montada. Sendo montada a escola, você via toda, né? Sem gastar nada, né? Era mais importante, sim. E nesse ano, que foi... Acho que 80, 70 e pouco... Por aí. E eu, na área de composição da camisa verde e branca. Então, na formação da escola... Pessoal nas cordas, ele olhando, né? A formação da escola e tal. Tinha uma negra... Vai nas cordas? Uma princesa africana, linda a negra. Carequinha, agorona. Lindo. Gosto bonito, linda a negra, né? E eu olhando para o meu lado, assim, né? Mas eu não estava sozinho, eu sei que eu sou feinho. Falei, pra mim não é muita coisa do meu caminhão, né? E eu disfarçava o olhar, olhando para o lado de cá. Aí, eu fiquei assim. Aí, o pessoal foi saindo, ficou só eu. Ela continuou. Falei, bom, então é feinho mesmo, né? Aí eu me aproximei dela e tal, né? Aí eu me perguntei, cumprimentei e tal, né? Falei, você não gosta de carnaval, não? Eu não gosto. Por que ficar do lado de fora, né? Das cordas? Porque não do lado de dentro, né? Eu não gosto mais do que ficar do lado deish. Eu falo que já falo uma caixa, né? Não sei do que, né? Falei meu nome para ela, saiu pelo nome para mim, se eu não me lembro. Mas, enfim, passaram assim um ano. Festa da cerveja, da camisa verde, festa dos chocos. Que era uma das maiores de São Paulo na época. Festa lá, bombava mesmo. Bom, para início de conversa, eu não sou de beber. Aí, a Hilda Santa Maria, que infelizmente veio aparecer há uns dias atrás, em questão de mês, foi lá na quadra. Ô, José, tudo bem? Tudo bem. Ô, José Maria, pô. Apareceu uma murchate aí, rapaz. Ela está com uma amiga, não desgruda, né? Você não quer dar a força para mim lá, não? Eu não, uma comadre lá, só com uma amiga, e a amiga não descolava, né? Falei, ah, não vou, não, meu. De repente, não vai para a minha cara, e se veste, tá? Não, vamos lá, vamos lá. Fui. E é, mas uma pessoa simpática e tal, começou a conversar e tal. A quadra, estupidamente, cheia. E aí, vamos tomar lá, vamos sair daqui. Aí, vamos. Aí, estamos saindo da quadra, que um monte de gente lá, né? Chegando na porta, que boa, a quadra é lotada, e o pessoal ainda querendo entrar. Era muito boa, a pedra era muito boa, né? Aí, daqui a pouco, no meio daquele empurro, ele entra e sai lá na porta, aquele empurro, empurra, um bracinho no meio lá, sabe? Zé Maia, Zé Maia, Zé Maia. E eu olhei e não acreditei. Era a neguinha africana. Ah, eu falei, não acredito. Aí, pra aí, tô, pra abortar a missão. Abortar a missão aqui. Não, eu falei, se eu for falar pra você, você não vai acreditar. Não tem nem tempo pra explicar pra você, você não vai acreditar. não vai acreditar, não vai acreditar, não. Aí, entrei com a brasileira da quadra e tal, né? E o Ayr tomou um outro parceirinho, grande, Claudiano. Que legal, te dizer. Aí, ele tomou um outro companheiro lá, pra, pra, de parceiro lá. E eu tô na quadra com essa menina, né? Até então, eu não, eu não, como eu falei, se eu pôs de beber, encheu a cara, o cara perdeu a nossa saúde e tudo aí, né? Passados alguns minutos, anunciaram que um componente da escola tinha subido um acidente nas imediações ali, e pra gente fizesse um pensamento positivo pra que a coisa não fosse, né? De uma gravidade maior. Então, eu não sabia quem era. Nesse acidente, das quatro pessoas, só um, ficou vivo. Entende? Que é o Ayr, que me chamou pra fazer companhia pra menina. Foi no meu lugar, morreu, só ficou ele. Iro até agora, tinha sequelas, né? Agora, da perna dele e tudo mais. Agora, tem uma coisa. Até aí, eu me lembro, né? Dessa menina aí, que voltou comigo pra mim na quadra. O resto, eu não lembro de nada.